Eu não tô conseguindo fechar todas as janelinhas. É, também, né? Você coloca a prot na porta, né? É. Claro. Coloca a prot no corredor, não na porta. É que não tem que fechar. Não, eu vou fechar assim, mas... Calma aí. Mato, fecha tudo. Não, vou derrubar. Não, vou derrubar, ok. Últimos inimigos localizaram uma bomba. Câmera ativada. Ó, gente, vocês não reforçam, não falam nada, né? Isso é incrível. É, eu forcei meus dois. Mas eles tinham reforçado tudo, mas não reforçaram nada mesmo, não. Reforçaram nada. Coloca uma câmera na salinha. Chihiro, me protege, por favor. E, má. É, Kali. O quê? Me protege aqui, por favor. Não, não faz isso, não. Quebraram aqui. Pera, a bola não. Eu ia reforçar um negócio, mas não deu o cara. Má, faz a reforça. Coloca aqui, olha. Mano, eu não matei, velho. Aaaaah! O ruim que tem a Kali ali do outro lado, cara. Pode sair, pode sair. Opa, a Kali ela tá ali, tá? Ó, Ash tá. A porta que eu pedi. Ash tá na salinha onde eu morri. Não sei, eles abriram. Chihiro, fecha essa porta, fecha essa porta. Peraí, Chihiro. Ash na salinha onde eu morri. Não deu tempo de marcar. Vai lá, ela vai pro corredor, tá? Ela tá no corredor. Ah, para, mano. Para, meu... Deita, deita, deita. Não avança. Eu avança. Ela tá muito devagar. Ela tá muito miada. Ih, muda devagar. O problema é que tem a Kali ali. Ó, tem uma Ash. Ó, marquei, marquei, marquei. Marquei, ó. Ó, ó, cuidado. Cuidado, ó. Cuidado, ó. Cuidado aí, Chihiro. Ó, tá quebrando a janela na frente aí, da porta principal. Marquei mais, tá ali na minha frente. Ó, Binho. Pega aqui, Binho. O cara abriu uma rotação para nós. Ó, Binho. Cuidado aí, Binho. Cuidado aí. Tô repondo, Tô repondo, carrega dois. Calma, só tem dois agora para a gente pegar. Estou sendo avistado, gente. Eu também, mas procura aí. Mano, eu consegui passar por aí, mas não consegui passar para voltar, Filipe. Tem um corpo na frente agora. Gente, a Kali, eu acho que ela ainda está ali. É, gente, a Kali está ali. Ó, pessoal, calma. Deixa eu avisar. Deixa eu falar um negócio para vocês. O desativador está lá fora. Nossa, ela está aqui, mano. Que bosta. Sai daí, sai. Ó, a Kali está do lado de fora. Matheus, sai daí que a Kali vai te matar. Mano, quase, velho, matei. A Kali poderia ter te matado. Só podem abandonar o bombe, se quiser. A Kali está aí. Olha que agora tem buraco aqui, né? Matheus, aí, aí, Matheus. Mas o desativador está lá fora. Eu estou vendo aqui, ver se eles pegam o desativador. Mano, ó, tem a Kali lá fora e a Ashe tentando invadir. Ainda resta um agente. Fica aí, só fica aí dentro. Ó, a Kali está lá fora. Ó lá, você viu ela, Tiri? Pode olhar na Kali, ela está ali, ó. Pode sair daí, Matheus. Pode fugir. Não, Matheus. Não, Matheus. Matheus, vai levantar o Matheus. Não, ele não consegue chegar. Só não morrer, Tiri. Nós já ganhamos, nós já ganhamos já. Só o Tiri irão baixar o escudo. Não baixe o escudo, Tiri. Cinco segundos, respeite. Mas é teimoso, né, mano? Limite de tempo inspirado. Ó, o cara ia chegar. Ele não ia, definitivamente. Amiguinhas. Ah, me passaram. Ah, era pra mim ter matado aquela Ashe ali, mano. Fiz um bom trabalho de Homer agora, né, Fijão? Gente, ele é o pior lugar, não, gente. Não, 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 não sei. Olha, aberto, tá não. É, escritório. É, funcionário. É, funcionário eu acho que tá aqui melhor, né? É melhor, com certeza. Mas eu podia ir de mira, né? Sério, eu vou roubar. Não, eu vou roubar, vou roubar. É, a mira é muito ruim. As armas delas, você não dá, mano. É, a imagem dela é pipoquinha, mano. É, só o Matheus consegue. É, só saber jogar. Até quando você não dá dano direito, aí fica triste, porque aí você deixa o que que era pra deixar a meada ou não ficar a meada. Tipo, você tem que acertar muito o tiro com ela, e tipo, o recalho é alto, e vamos ver ela muito baixo, e eu vou te atirar também. Eu não. Deixa essa parede. Pai, eu vou fazer um combo com você, que eu vou deixar uma meluzia aqui. Na hora que a pessoa for cair, ela vai ficar muito devagar. Não, não vai conseguir mexer a cama e não vai conseguir destruir a força. Nossa, que status! Vou passar essa ideia de novo. Status. Gente, vocês querem uma ligação? Sem sair, sem sair, sem sair, presótico. Gente, fica ligando pra cave, tá? Ela vai ensinar impar do mesmo jeito. Mas também, ela não vai ensinar impar do time, ela vai ensinar por antes. Mas ela não vai ensinar impar. É, talvez eu jogue um pouco melhor, né? Porque é horrível. Não tem onde que eu posso ficar aqui. Tá, testes. Puta. Seu merdinha, come here. Mateu, vai ali. Ó, faz um pixel ali, faz um pixel ali. Tio fino. Mateu, mateu, vai ali. Faz um pixel ali, faz um pixel ali. Porta protegida! Ah, agora você está preso. Ah, sério? Pai, você consegue sair ou não? Ah, morri lá de cima, mano. Ah, caralho, tinha três ali, velho. Tem dois no escritório, Thermite e o outro. E quem me matou foi a porra do... Não, pega um banchinho e coloca aqui. Pega outro banchinho e coloca aqui. Acabou minha bala, mano. Eu fujo que nem louco. Nós quatro estamos no objetivo. É, mas então, eu derrubei o Thermite. Dei uns tiros na Ashe. Quebra aqui, quebra aqui. E eu tive que correr. Acabou minhas duas munição, mano. Não, só quebra. Quebra tudo, quebra tudo. Tá abrindo aí, cara. Boa. Vai entrar lá, Thierry, entrou. Puxou ali. É, imaginei. É, eu tinha visto, na verdade. Você vai olhar aí, Fino. Eu tô aqui, pai. Então, ali, gente. Garante aí. Então, pai, não louco coisa. Ah, eu destruíram. Vocês eram eles entrarem ou é pressão minha? Você bateu. Gente, vai lá do outro lado. Ah, gente, sério? Ah, bateu. Você ri. Pera aí, Fino. Ah, não. Aí é triste, né? Vocês não marcam direito, então? Caraca, mano. O cara me pegou. Mano. Mano, sério? Você não deu um carro. Você não bateu um pouco. Não, bateu. Você tacou a bomba e deu as costas. Mas, ali, você tava marcando. Ah. Eu não sei pra ela. Pô, então, arrebenta a porta e dá do outro lado. Quem que vai de KID e não usa? Porra. Ninguém vai de KID. É, então, um ótimo agente aliado. Achei que se ligou. Mas, era aí sim. Mas, você tem que puxar quando tem só o manglete e você. Ah, mas não é. Ô, Elinton. Quem falou foi o Binion, mano. E eu não joguei de KID. Não, essa bomba tem que ter KID, mano. Tem que ter KID ou Bandit. Ele também jogou bem tudo. Os caras abriram tudo. Os caras abriram tudo. Tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Eles abriram tudo. E a nossa equipe não sabia marcar um lugar. Não, o problema não é lugar. Eles abriram. Eu tava cercado. Calma, gente. Calma, calma, calma. Tem que ter. A Achei conseguiu entrar e destruiu o Banshee. Você entende? A Achei conseguiu entrar e destruiu o Banshee. Isso não é marcar. O Banshee tava dentro do objetivo. Não sabe quem que eu jogo. Você quer dizer algo que você preste. É que ajude. Isso. Isso aí eu mudei. Legal. É, escondi o som. É que eu nem equipei o som. Tatiour não tem, né? Não. Kali, Twitch. Precisamos encontrar a bomba. Maverick. Ué, Elton. Quando você não for pegar o KID, você fala. Que aí eu pego. Tem que ter. Não é embaixo. Não é no funcionário de escritório. Deve ser embaixo, né? Nossa, não é. É, simão. Ainda bem que nós vamos embora. Deve ser embaixo. Não é, Elton. Não existe. É embaixo. Eles tão salhando rotação pro Oryx. Legal, eles tão retiraram. 10 segundos. Eles tão abrindo todo aquele saco não aqui pro Oryx. Se não tiver que subir ele, subir ele. É, agora a gente não pegou o nome. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah, eu nasci no lugar que eu não queria. Ma, como vai ser a prática agora? Estacionamento. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. 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 Man, eu acho muito bom. As... Ma... Você... Vai. E aí? Tem. Clash. Tem. Marcando. Vem comigo, macho. Caiu. Ah, pera. Marga. Ah, mas tem mira ali. Tem mira, gente. Então... É, mano. É, tem mira e band. É, mano. Eles se organizaram melhor na defesa. É, mano. Eles se organizaram melhor na defesa. É, mano. Fica na cama. Ficou. Ó, a Clash tá aqui, ó. Eu tô vendo. Ó, onde? Marca aí, vinho, pra mim. Boa. Ó, tô no bombo já, hein. Ai, caralho. Não apareceu, cara, mano. Que... Ali, ali o bombi tá aberto. Ali o bombi... Ali o sacão tá aberto. Abriram o espelho. Espera, mano. Volta aqui, volta aqui. Ó, ó. Eu morri. Vou tentar sair. Morri. Ó, sapão. Tem um buraquinho do espelho tá aberto. E a coisa tá usando. Eu sou sempre o Osara. Prezote. Prezote. Ela tá... No espelho, mirando. Mas ela tá aberta. Agora aí, Thierry, ó. Tem um cara aí. Ele fez um esquema. Do outro lado, do outro lado, Thierry. Uma parte do espelho tá. Aí, aí. Ó. Não. Vai pra direita, Thierry. Aí. Aí, ó. Do lado direito, na pontinha, tem um buraco. Aí, ó. Esse buraco aí, ela tá. Aí, ó. Ela tava aí. Vai lá, Thierry. Vai lá, Thierry. Vai lá. Tem um segundo, Thierry. Boa. Agora dá pra você plantar. Pega a bomba atrás. Pega a bomba atrás. Pega a bomba atrás, Thierry. Planta, planta, planta. Tá, vai. E o pai tem que plantar. Cobre o espelho. Tá aí. Agora foge, ó. Foge. 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 Meia vida. Peraí, ela não entrou ainda. Tenta escanear o pai. Calma, calma. Se ela aparecer, pode ficar escondida. É boa. Arruma. Arruma o drone, arruma o drone. Entrou, entrou, entrou. Ela entrou. Uma drone que eu estou. Uma drone que eu estou. Boa. Chegou demais. Aliás. Foi pro essa partida. Eu ajudei muito. Pera, por que a arma dela estava? Caramba, eu não matei em uma Claymore. Eu achei que ele ia pegar. Não. Então, mas aqui você não colocou a Claymore apontada para a porta, mas... É, não. Mas na verdade a tensão era quando ela entrasse e fizesse a rotação e explodisse mesmo. Não, mas a gente jogou bem essa daqui, tipo... Jogamos. Mas, Omar, me desculpa porque eu não tenho que ser de salvar, tá? Eu sou de salvar. Tá vendo? Eu passei a calça certinha, do Rubinho, que tinha um buraquinho ali e ele pegou o cara ali. Ah, mas você pode pegar o... É... Esse, por favor. É, de termite. Ah, tá bom. Bele reto. Mas o melhor foi esse drone no final, né? É. Não, o melhor foi que eu matei o... O cara ali e tipo... Aí ficou falando e esqueceu de pegar. Não, quem pegou foi o... Não, eu tô indo de aleatório. Foi o... Foi o... Pegou o desativador, você tá falando? Não. Não, o desativador tava comigo, Wellington. Eu matei ali e já tinha pego. Não, eu tô falando e tipo, era boa. Eu tô indo de aleatório. 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 Vai ter eles lá embaixo de novo? Provavelmente. A gente tá meio mal preparado pra ir... Embaixo de novo. Embaixo de novo? Embaixo de novo. Embaixo de novo. Mas eu vou te falar, o Wellington rotacionou certinho pra pegar a Clash, mano. O que ele matou foi a Clash sozinho? Sozinho nada. Quem matou foi o Thierry, o Thierry. Não, eu matei o Orix. Não... Foi eu, foi eu, foi eu. Eu desci do Alçapão. Ele precisa da minha frente. Eu abri o Alçapão, desci e pegai ela pelas costas. Não, mas eles já tiraram metade de dano nela. Por onde, Má? Não sei se ele sobe Vamos tentar ir por cima Eles estão lá embaixo de novo Vamos para essa janelinha aqui, gente Talvez Má, eu vou ir no rush, tá? Não, calma 3 a 1, se a gente ganhar essa, acaba Não tem ninguém no servidor Mas tá cheio de trap É tipo, eu tava sendo avisado Tem ninguém no servidor? Não, tinha a frost, mas não tem mais Nossa, eu sou mal Tem na escada Na escada do servidor Vem comigo Tô sem vida, alguém me ajuda, por favor Eu tô aqui, Má Papai, vê o passo Tô do outro lado, filho Então vou Má, fica pegando pixel aqui, por favor Pera, onde vira o turno, Má? Ele tá vivo ainda Cadê a frost? Vivo ou não, meio ou morto Vinha, atira no meu pé aqui Peguei a frost Não dá sorte Ative o outro, porque eu coloco a sua pão Beleza Então, ele... Vinha, eu tô atrás de você Você conseguiu atirar no meu pé Era a Oryx Pode voltar Na bomba A, não tem ninguém Eles fizeram os mesmos esquemas na bomba A É caro de demolição? Não Posso entrar? Ah, você tá certo Tá vendo, Welly? Como não dá certo? É covo, então Eu acho que é porque eu tava agachada Só drone é mais escondido Eu não vou conseguir ficar Aonde, mano? Acabei de pegar o passo do cara Essa aí me desconcentrou Esse bagulho de atirar no pé do Wellington, viu? Pessoal Bomba A tá vazia Doc tá lá em cima, tá, gente? Xiu Tá perto de mim O Doc tá aí, então Bomba A, quem tá com o desativador Vem pra A Mas Tô descendo aqui Tá, Fih Tá, Fih Eu vou para a escola Tá fora, hein, Thiubinho Tá fora O Otyu tá da outra sala Vai, vai, vai Ajuda lá, Fih Fih Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ajuda lá, Fih Eu tava tentando colocar os drones pra poder achar onde esse cara tava, ele tava lá em cima, falaram que o Doc tava lá em cima Doc tava lá embaixo, eu matei ele. Ele tava em cima, Chupinho. Quando ele me matou, ele tava em cima, Matheus. Ele desceu a escada. Pra não descer, eu achei que tava tudo livre. Ô Thierry, ô Thierry, quando você morreu, a gente não conseguiu ouvir mais nada, velho. Você falou que tava livre, mas tinha 30 Banshees lá no mesmo lugar, você nem falou, não avisou, eu cheguei lá e não conseguia andar. E você tava lá sempre todo segurando a área e não quebrou. Eu não vi os Banshees, Thierry, eu não vi, porque eu não entrei no objetivo, eu olhei pelo drone. Ele não entrou, ele só entrou depois que você morreu. Olhei pelos drones, eu tava olhando os drones, o drone não dá pra saber se tem Banshee. Dá pra se olhar? Dá, mas não dá, não dá pra ver. Mas ele tava em cima, mas ele tava atrás da porta, não tinha como ver, não dá angle. Precisamos encontrar a bomba. Vai gente, pra gente ganhar essa ou a gente dá pra mais duas rodadas. As caos erradas. Só lá em cima, né? Sim. Não tinha, mas Thierry, não passei caos errados, não tinha ninguém dentro do bomb A. É, mas tu falava que tinha Banshee destruído. Eu não vi o Banshee. Eu acho que eu pare. Vou deixar um drone aqui no corredor. Tem DOC, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Não vai, c******. Matamos no Spaw Peek. Esse Spaw Peek é manjado, hein? É o mesmo do carregador. Olha, tem DOC lá em cima, na entrada principal. Oh, tem DOC lá em cima, na entrada principal. não tem nada para queimar esses bagulho você vai ficar aí mesmo sério isso nossa tem dois caras dentro da salinha quem tá com fuzzi tem dois caras aqui dentro dessa salinha aqui ó não é essa salinha eu não sei se é faxina o tamar eu queria ter uma bomba para jogar lá dentro opa tem cara aí dentro dessa sala atira 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 o cabinho pela janela e aí 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 balinha balinha ó tem dois caras aqui e aí 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 obrigado papai não tem ninguém que me deu muito favor amaro tá amaro a amaro não essa mina nova tá fazendo rotação aí cuidado com as escadas calma tem gente aí o wellington a cacete cuidado aí tá aqui em cima já subi a escada e não está mais não se calma agora morreu me podeu não fez nada você tava ali na sala olhando para a pessoa você vê lá ele tá a câncer não é o fio da câmera você estava lá centro na casa em um ITU filme que o filho tava ali atrás defendendo ele morreu e eu tive que virar e o tio não tem que Tô vendo que tava na escada, não tava nem do seu lado. Já era, já era. Tem buraco aí, planta. Entra e planta, entra e planta. Nossa, mano, como que eu não matei esse cara? Mas não ia adiantar, ô, Pinho. Ah, mas Dalmers, olha como que tá. Eu passei por cima do cara, olha eu atirando nele. Eu vacilei porque eu não coloquei a Claymore no lugar que eu tinha que colocar. Eu devia ter colocado. Se eu colocasse essa mina nova, ele ia rotacionar em cima de mim. Ela me matou na hora que eu tava colocando a Claymore, cara. Eu sabia que ela ia rotacionar, só não sabia por onde. Nossa, eu fiquei impressionado como eu não matei aquele cara deitado, mano. Escolha aí, Matheu. Ô, Wellington, vai com o Fuzzy, mano. Não dá, o Fuzzy foi banido. Vai com os personagens que você costuma ir, velho. Faltou o Fuzzy pra queimar aquela parede. O Fuzzy foi banido, filhinho. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eu tô com fogo amigo reverso. Eu matei o Eiffel porque ele pediu e ele não tirou o fogo amigo. Não, não apareceu, Binho. Acho que eles vão embaixo de novo, né? Ou zerou. Ah, não. O T-Want não tá de montagem, né? Eu tô com essa montadeira agora. T-Want, você é horrível de montagem e de Fuzzy, de qualquer personagem. De montagem você só vai fazer a gente passar mais rápido que você. 10 segundos pra inserção. O T-Want tá indo com os personagens, mano, que eu nunca vi na vida, velho. O T-Want vai ali por baixo. Isso. Alguém mais, gente. Vai, T-Want. Pingam os 100 pessoas, dá calça ou fala. Cadê o Elling? Você vai ou eu vou te vir? É, vai, mas eu tô querendo esperar ele. Fala, Wellington. Tem ninguém aqui, pode vir. Pode vir. Exótico, cuidado, eu vou dronar pra você. Ó, eu tô sendo... Escada, calma, escada tem. É, não tem, mano. Tô sendo avistado, mano. Então entra. Ó, eu vou fechar os caras aqui na porta, eu vou fechar os caras sem tudo entra. Nossa, mano, o Wellington não me cobriu pra eu destruir o Banshee, velho. Aí, ó, cadê você ainda aqui, ó? Ó, eu já tô tampando, ó. Os caras não tem como entrar. Mira, pai. Mira. Você sabe o que é? Mira. Pode vir, pode vir. Calma, calma. Você não viu a mira, pai. Ele não viu a mira. Eu não viu a mira, né? Ó, o cara tá atirando do meu pé. Como ele tá atirando do seu pé, Wellington? É o Montag, você burro. Ô, Montanha, solta esse desativador. Rapaz, por exemplo, eu vou acabar te matando. Soltou? Soltou? Aperta o quadrado. Tô cortando. Ele vai plantar. Mira a miada. Ah, Doc, maldito. Olha o seu vivo. Fica aí, Wellington, fica na porta. Eu soltei o desativador? Não, não dá pra soltar. Ah, você vai acabar plantando, né, besta? Ah, mano. A pessoa... Ah, que ódio. Que ódio. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Sobe o escudo. Gente, Doc na mira. O Wellington tá na minha frente, mas é burro. Ah, mano, porra. É, é. Eu tava matando ela. Olha, você é muito atrapalhado, cara. Você é muito atrapalhado. Ó lá. Tchau, gente. Ele plantou minhas balas, mano. Eu fui te proteger, Binho. Ah, que caceta, mano. Salve. Como você é atrapalhado, mano? O desativador foi destruído. Ela não tava me vendo, velho. Quem caiu aí? Quem caiu aí? Vai, vou nessa também. Falou. Não acabou, mano. Tô saindo embora. Vamos nós dois segurar aqui, Binho. O jogo tava ganho, mano. O jogo tava ganho. Era só plantar. Ele não consegue, ele não consegue se segurar. Aí ele entra no bagulho, com montanha, ele não consegue soltar, porque ele tá dentro do objetivo. Não, e você não sabe, eu tomei metade do dano ali, sabe do que que foi? Porque eu fui destruir, eu falei, fica lá e me protege, que eu vou destruir o Banshee. Quando eu fui ver, ele já tava lá na puta que eu pariu. Foi embora. Me deixou pra tomar dano da mira. Não, aí ele foi te proteger e morreu pra você. Ah, mano, isso é louco, mano. Ai, caraca, mano. É muito atrapalhado, mano. Foi se matar ainda pra proteger aqui. Fecha tudo, né, Simão? É, fecha. Já tá perdido essa porcaria aí. Fecha tudo aí. Mas eu vou falar um bagulho pro C. Deixa eu ver quem tá na parte. Não dá mais pra jogar com o Thierry não, nem com o Mapeo. Não dá mais pra jogar com o Thierry não, nem com o Mapeo. Por que? Aqueles tão muito chatos. Ah, e tem outro vindo por ali. Ah, e tem outro vindo por ali. Morri. 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 Morri fácil. Onde? Tão plantando, tão plantando. Lá na B, lá onde eu morri. Tão plantando aí. A espadão plantado. Dá a volta, Binho. Não é por aí não. Vai por aí não, Binho. Vai pela garagem, sei lá, mano. Tá de doze. Nossa, caí no meio de todo mundo. Se eu não tivesse caído, eu tinha matado. É. Se você pegasse os caras lá de cima, você podia matar os dois daí. Tá vendo? É. É. É que eu fui acelerado, né? Tá bom. Agora cada um matou nove. É que eles ficam com muita...